Cheguei basiquinha aqui só pra te dizer Que o baile tá lotado e eu não quero nem saber Macho disputado é pra você que passa fome Tu é tipo fast food, ele come e depois some Filha de bandida porque o seu tem o set O seu olhar de recalcada o meu ego abastece Bate na minha cara e me soca bem gostoso Eu tenho um brinquedinho que vai te deixar muito louco Bate na minha cara e me soca bem gostoso Eu tenho um brinquedinho que vai te deixar muito louco Vai te deixar muito louco Eu tenho um brinquedinho que vai te deixar muito louco Cheguei basiquinha aqui só pra te dizer Que o baile tá lotado e eu não quero nem saber Macho disputado é pra você que passa fome Tu é tipo fast food, ele come e depois some Filha de bandida porque o seu tem o set O seu olhar de recalcada o meu ego abastece Bate na minha cara e me soca bem gostoso Eu tenho um brinquedinho que vai te deixar muito louco Bate na minha cara e me soca bem gostoso Bate na minha cara e me soca bem gostoso Bate na minha cara e me soca bem gostoso Eu tenho um brinquedinho que vai te deixar muito louco Eu tenho um brinquedinho di altru